Como eu já comentei anteriormente, nesse quadro, a internet tem uma mania muito estranha de popularizar a coisa tosca e ofensiva a troco de nada. A diferença é que no caso de Barbie.avi, por exemplo, era só uns adolescentes ed querendo usar a condição física de alguém pra causar medo. É uma atitude super imatura, mas ainda dá pra passar um certo pano por conta da mentalidade de adolescente. E vamos ser honestos, nunca foi muito madura. Mas o caso de hoje ultrapassa bastante essa linha moral da internet, pois não estamos falando de algo pequeno, mas sim de um vídeo apresentando um sequestro falso. Isso por si só já é o suficiente para os envolvidos no vídeo serem duramente criticados por essa ideia de Jericho. Mas esse buraco fica bem mais fundo do que parece. Um simples vídeo bobo e imbecil virou um caso de polícia pelo seu conteúdo preocupante, além da sua conexão com um caso real de sequestro, na qual ocorreu por volta da mesma época. Esse caso todo é um exemplo perfeito das consequências de buscar popularidade na internet a qualquer custo. Hoje, acompanharemos o caso de Hi Walter, I Got A New Girlfriend. Tudo começou com um simples vídeo que viralizou em 2016. Esse vídeo intitulado de Hi Walter, I Got A New GF Today, que traduzido para o português fica Olá Walter, eu tenho uma nova namorada hoje. Um adendo bem importante sobre o vídeo em específico, é que ele não foi postado em 2016, que foi o ano na qual o caso viralizou. O vídeo na verdade foi originalmente postado no YouTube em 2009, com outro título de Olá Walter, sou eu, Patrick. Mas passou despercebido pelo público por vários anos. O vídeo mostra uma pessoa se dirigindo a um tal de Walter. Ele fala como no mesmo dia em que ele estava gravando o vídeo, ele encontrou uma mulher muito bonita no shopping. Os dois começaram a trocar ideia e foram comprar coisas juntos. Ele explica como ela comprou várias joias, com ele dizendo que a mulher em questão queria que ele comprasse um colar pra ela, afirmando que ela deu aquele olhar pra ele. Até então, o vídeo parece ser normal, dadas as circunstâncias. Sim, é meio bizarro você começar a namorar alguém que a recém conheceu em um shopping, mas considerando que existe gente emocionada em tudo quanto é lugar nesse planeta, de boa, eu acho, mas as coisas tomam uma direção muito mais sombrias depois disso. Ele comenta que ela é meio envergonhada com câmeras, mas ele mesmo assim quer mostrá-la para esse tal Walter. Então temos um corte brusco mostrando ele no que parece ser um porão. Ele então abre uma porta e nos deparamos com uma cena bem macabra. A mulher está acorrentada no chão e chorando, desesperadamente perguntando por que ele estava fazendo isso. O homem então entra na sala e fecha a porta. Podemos ouvir o choro então da mulher antes do vídeo bruscamente acabar. O vídeo por si só é bem bizarro e preocupante. Mesmo que a ideia inicial fosse ser uma pegadinha, forjar um sequestro na internet é uma ideia extremamente irresponsável e perigosa. Estamos falando de um crime grave sendo encenado por views. Não tem como defender isso. Mas como eu disse na introdução, a história não para por aí. Alguns de vocês devem estar se perguntando o porquê do vídeo do nada acabar viralizando em 2016, mesmo ele tendo sido postado 7 anos antes do fato. O que aconteceu foi que, em 2016, um usuário no site emgirl fez um post detalhando o vídeo. E nele também fez a comparação com o caso real de sequestro. Vocês podem até estar pensando que essa é uma comparação muito absurda para um vídeo que provavelmente era só uma sketch. Mas aí surge uma semelhança bem estranha. O sequestro em questão ocorreu em 2009, alguns meses antes da data original do upload do vídeo. Por conta desse post apontando essa questão preocupante, a internet estourou e começou a procurar qualquer tipo de informação que pudesse provar a veracidade do post. Mas antes de comentarmos sobre o desfecho, precisamos entender qual foi o real caso na qual o vídeo estava sendo comparado. E como as coincidências entre eles foram tão discutidas. Kayla Berg era uma estudante de 16 anos de idade. Ela cresceu na cidade de Antigu, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos. Kayla é descrita como uma adolescente gentil e doce que gostava de conversar com todos que conhecia. Ela fazia parte da equipe de ginástica da escola e sonhava em seguir a carreira de coreógrafa no futuro. Nessa época, os seus pais estavam separados, mas ela junto com seu irmão constantemente viajavam para a casa do pai, já que ambos tinham a política de portas abertas e deixava seus filhos os visitarem quando quisessem. Em 2009, Hope, a mãe de Kayla, havia conseguido um emprego novo e pagava muito mais, além de ser uma empresa maior. Mas por conta deste emprego ser no Texas, ela acabou optando por se mudar. Nisso, ela resolveu dar a opção para os seus filhos de se mudarem junto com ela para o Texas ou irem morar com o pai Antigu. Nesse caso, o seu irmão resolveu morar com o pai, enquanto Kayla se mudou junto com a mãe. Depois de algumas semanas no Texas, Hope percebeu que a mudança não era algo extremamente positivo como ela previa. O emprego novo não era muito promissor, além da escola nova de Kayla não ter um clube de ginástica na qual ela queria continuar fazendo parte. A situação acabou ficando mais delicada por conta da saúde de James, pai da Kayla, que por conta do câncer, estava rapidamente se deteriorando. Por conta disso, as duas voltaram para Antigu, com Hope morando temporariamente na casa de uma amiga, enquanto procurava um apartamento novo. E Kayla foi morar com seu pai e irmão. Tudo isso nos leva para 9 de agosto de 2009, quando Kayla avisa seus pais que iria junto com a sua amiga Natasha para uma festa, na qual elas iriam se encontrar com alguns meninos. Porém, na manhã do dia 10, a mãe de Natasha notou que nenhuma das duas meninas havia voltado para casa. Nisso, ela resolve telefonar para Hope. As duas, a princípio, acharam que as meninas provavelmente tinham ido para alguma festa na cidade vizinha e não tinham comentado sobre isso. Entretanto, o dia passou e as duas ainda não haviam voltado. Por conta disso, as mães, claramente preocupadas, foram para a delegacia relatar o sumiço das duas. Mas lá na delegacia, elas souberam que as meninas tinham sido avistadas pela cidade e que elas estavam bem e que apenas não tinham comentado onde estavam indo. Então, em 11 de agosto, Kayla liga para Hope da casa do seu pai, dizendo que iria sair de novo com a Natasha para um parque e depois ia ir para a casa de Natasha, na qual ia estar presente o seu irmão mais velho, alguns amigos e o irmão de Kayla. Hope não viu problema nisso, já que as duas iam sair de dia e, em teoria, era mais seguro. O dia passou normalmente até que às 17 horas da tarde, Natasha saiu para o trabalho. Kayla então combinou de se encontrar mais tarde com um dos amigos de seu irmão, Kevin, de 24 anos. Às 8h45 da noite, Kevin passou de carro para buscar a Kayla. Os dois foram para uma lanchonete na qual encontraram uma amiga de Kayla e, após conversarem por um tempo, os dois saíram mais uma vez pela cidade. Porém, na manhã seguinte, Kayla não havia voltado para casa. O pai dela então resolveu ligar para Kevin, já que os dois se conheciam. Kevin então afirmou que, no fim do encontro, ela pediu para que ele a deixasse na casa de um amigo, na qual ele não conhecia. Após isso, o dia passou e nenhum sinal de Kayla. James então resolveu ligar para Hope e perguntar se Kayla, por acaso, havia telefonado para ela avisando onde estava. Mas Hope não respondeu o telefone. James, achando que ela provavelmente estava ocupada com alguma coisa importante, deixou isso de lado. Ele acabou deduzindo que Kayla provavelmente tinha feito o mesmo de sempre. Saiu com as amigas e não avisou onde estava indo. O problema é que outro dia tinha se passado e Kayla tinha sumido por dois dias. Hope então viu a chamada do seu ex-marido e ligou para ele perguntando se Kayla já tinha voltado, com James respondendo que não. Os dois fizeram a mesma dedução feita por James antes. Ela devia estar com alguma amiga e não avisou quando ia voltar. Até que a situação ficou ainda mais preocupante. Outro dia se passava e Kayla não tinha dado nenhum sinal de vida. Hope começou a se preocupar com o paradeiro da filha e ligou para suas amigas para ver se elas sabiam onde a Kayla poderia estar. Até que Hope decide ligar para a amiga de Kayla que trabalhava na lanchonete. A amiga disse que ela e Kevin passaram de carro e ficaram conversando por um tempo. Kayla comentou que estava indo fumar maconha com Kevin e que depois iam passear pela cidade e até disse que mais tarde ia ligar para ela, o que não aconteceu. Isso significava que Kayla não havia entrado em contato com ninguém por três dias a essa altura. Obviamente James e Hope começaram a ficar desesperados com a situação, até que o irmão de Kayla avisa para eles que sabia onde ela estava. Ela tinha ido para a casa de uma amiga depois do encontro com Kevin. O problema é que essa informação passada pelo irmão não era totalmente verdadeira. O que aconteceu foi que Kevin havia mandado uma mensagem para ele dizendo que havia deixado ela na casa de um certo Miguel. Esse Miguel era o ex-namorado de Kayla, na qual Hope tinha proibido ela de ver. O motivo de Kevin ter escondido essa informação foi porque Kayla havia pedido para ele guardar segredo disso. E o seu irmão, também como forma de proteger o segredo da irmã, disse que ela tinha ido para a casa de uma amiga. James e Hope, após pressionar o irmão de Kayla, finalmente conseguiram a informação de que ela estava com esse tal Miguel. Hope então ligou imediatamente para ele. Miguel afirmou que ela não tinha ido para a sua casa e que não havia visto Kayla já fazia uma semana. Agora com a situação ainda mais delicada e preocupante, James e Hope foram para a delegacia registrar Kayla como desaparecida. A polícia envolvida agora no caso começou uma assídua investigação. Eles foram até o Kevin para perguntar mais detalhes sobre onde ele tinha deixado Kayla. Kevin diz que não chegou a ver se ela tinha entrado na casa de Miguel, pois no momento em que ele deixou ela na frente da casa, ele já tinha ido embora com o carro. Agora o caso toma um rumo ainda mais misterioso. A polícia então resolveu investigar a casa do Miguel, mas ao chegarem lá, perceberam que ele já não morava mais na casa fazia um mês, que a casa estava fechada para reformas nesse meio tempo. A polícia acabou não encontrando nenhuma pista que pudesse indicar o paradeiro de Kayla. Eles foram até na nova casa de Miguel para investigar e, assim como na casa antiga, nenhum sinal dela foi encontrado. Algo que aumentou bastante a suspeita da polícia foi o fato do Kevin se recusar a dar mais detalhes após isso, alegando que estava sendo tratado como um criminoso. Por conta disso, as suspeitas da polícia aumentaram ainda mais, e a sua prisão foi feita de maneira provisória para averiguação de novas pistas. Cães farejadores foram usados no carro de Kevin para ver se conseguiam farejar qualquer coisa ligada à Kayla, então de fato se teve a confirmação de que ela esteve no carro por um tempo, mas após vários testes de DNA não era possível dizer se ela tinha sido machucada no carro ou tinha tido algum sinal de luta ou agressão física. A polícia então resolveu tomar medidas mais específicas, e usaram cães farejadores especializados na detecção de cadáveres. Um ponto suspeito sobre essa parte em específico é que os cães apontaram para dois possíveis lugares, um sendo o quintal da casa de Kevin e o outro sendo uma fazenda na qual ele trabalhava. Entretanto, após investigarem a fundo os dois lugares, nada tinha sido encontrado mais uma vez. Isso levou a polícia para um beco sem saída, já que eles não tinham nenhuma prova que pudesse indicar o Kevin como um suspeito. Foi investigado então o histórico de mensagens no celular de Kevin e Miguel, e mais uma vez, a história dos dois não possuía nenhuma discrepância. Mas um detalhe curioso surgiu, a polícia descobriu um segundo celular que Miguel usava, esse tendo ligações para dois números que não eram da Kayla. Além desse celular estar conectado com outra torre de transmissão. Diferente do outro celular dele, uma busca foi iniciada na área em volta dessa torre, mas mais uma vez, nenhuma pista foi encontrada. E assim como Kevin, Miguel se recusou a dar mais detalhes por conta da sua privacidade, já que de acordo com ele, a polícia também o estava tratando como um criminoso. Nesse ponto, o FBI já estava envolvido no caso, dando uma recompensa de 20 mil dólares para quem tivesse qualquer informação sobre o paradeiro da Kayla. E aqui o caso começa a ficar bem suspeito para o lado do Kevin. O FBI ofereceu para ele fazer um teste de polígrafo nessa época, mas ele se recusou e resolveu fazer o teste em uma empresa privada. O problema é que esses resultados nunca foram revelados, mesmo ele dizendo terem dado positivo. Então isso finalmente nos leva para o ano de 2016, quando o vídeo em questão acaba viralizando e sendo comparado com o caso. Agora que eu expliquei o desaparecimento de uma forma mais detalhada, podemos de fato ver quais as semelhanças que podem ser apontadas. E pra falar a verdade, não eram poucas. Vamos voltar para o post feito no EMGUR. Se vocês prestarem atenção no caso da Kayla, ela foi dada como desaparecida no dia 11 de agosto de 2009. O vídeo em questão tinha sido postado em outubro de 2009, dois meses após o caso. É uma coincidência de datas bem bizarra por si só, mas as semelhanças só aumentam. Post comenta como a mulher presente no vídeo se parece fisicamente com Kayla, assim como as suas roupas também eram muito parecidas com as que foram descritas sendo usadas por ela no dia do desaparecimento, sendo essas roupas um suéter azul, calça jeans azul e sapatos de salto. O problema dessa afirmação era a qualidade do vídeo, que não era das melhores. Ainda mais considerando que a mulher estava numa parte escura do cenário, o que deixa bem difícil saber o que ela estava de fato usando. Mas se acredita que o suéter usado por ela no vídeo não era azul, mas sim rosa. Porém, também foi identificado que ela estava usando jeans azul no vídeo, com características muito parecidas com o jeans usado por Kayla no dia. Outra possível conexão bem macabra apontada por várias pessoas era sobre quem esse Walter poderia ser. Em setembro de 2009, foi preso um homem com o nome de Walter E. Ellis. Ele foi preso por abusar e estrangular sete mulheres em Milwaukee, no Wisconsin, com o seu caso sendo conhecido como o Estrangulador de Milwaukee. A semelhança está em alguns fatores. Primeiro é o fato dele ter sido preso em setembro de 2009, apenas um mês antes do vídeo ser postado, e um mês depois do desaparecimento de Kayla. O timing desses acontecimentos é inegavelmente suspeito. O segundo ponto é que a Hope, a mãe da Kayla, assistiu o vídeo, e de fato admitiu que a mulher no vídeo era muito parecida com Kayla. Talvez essa reação da Hope tenha sido mais emocional, de ter a esperança de que o caso poderia ter uma solução. Por isso acabou enxergando alguma semelhança entre as duas. Mas de qualquer forma, ainda era um ponto bem forte pra ver a cidade do vídeo. E o último ponto é aonde esse assassino atuava. Walter cometeu todos os assassinatos no estado de Wisconsin, que como vocês devem lembrar, era o mesmo estado onde Kayla morava. O que deixa essa parte meio improvável, entretanto, é a distância entre Milwaukee e Antigo. Seria bem plausível se as duas cidades fossem vizinhas, mas como vocês estão vendo pelo Google Maps, elas estão a mais de 200km de distância uma da outra. Seria algo muito difícil de acreditar que Walter teria viajado 200km para sequestrar alguém. E mesmo que fosse o caso, a polícia certamente saberia do paradeiro de Kayla a essa altura, considerando que ele assassinou várias vítimas. Mas mesmo com essas incoerências, a quantidade de semelhanças que as duas situações compartilhavam eram muitas pra se ignorar. Isso foi o que a polícia também pensou, já que uma investigação em volta do vídeo foi feita. O que inclusive fez com que o YouTube apagasse o mesmo em 2016. Uma ação que só aumentou as suspeitas do público em volta do vídeo. Porque o YouTube apagaria algo que não tem conexão alguma com o desaparecimento. Essa era a pergunta na qual dividi as opiniões da internet. Por um lado, o vídeo poderia ser falso e o YouTube simplesmente apagou por ferir suas diretrizes da comunidade. Além de dar a eles muita dor de cabeça por sua conexão com o caso verdadeiro. Por outro, a polícia poderia ter confirmado a veracidade do vídeo. O que fez o YouTube remover, não só por ser uma gravação real de sequestro, mas também uma prova a ser analisada pela polícia. Essa dúvida permaneceu por um certo tempo, com ambas as teorias tendo seus pontos válidos e fracos. Até que finalmente a polícia de Antigo emitiu um alerta na sua página do Facebook, compartilhando o resultado da investigação do vídeo. Ainda em 2016, a polícia de Antigo postou em seu Facebook o resultado das investigações sobre o vídeo. E como muitos suspeitavam, ele era 100% falso. Aqui vai a transcrição da mensagem. O departamento de polícia de Antigo recentemente teve o conhecimento de um vídeo no YouTube intitulado Olá Walter, sou eu Patrick. Esse vídeo foi originalmente postado em outubro de 2009, mas recentemente viralizou e muitos acreditaram estar conectado com o desaparecimento de Keila Berg. Futuramente, outro post seria feito então desmentido a história. O departamento de polícia de Antigo conseguiu verificar que o vídeo no YouTube Olá Walter, sou eu Patrick, era falso e não possui quaisquer conexão com o caso real de sequestro ou atividade ilegal. O departamento conseguiu contato com o produtor do vídeo e dos dois atores. Nós determinamos que eles produziram o clipe como uma série de vídeos, com esse lançado em outubro de 2011. Eles não tinham nenhuma intenção de referenciar o desaparecimento de Keila Berg. Então, finalmente, nós tínhamos a solução do vídeo. Era apenas uma esquete feita por um grupo de pessoas, na qual acabavam compartilhando várias coincidências com o caso real de Keila Berg. Por um lado, é bom saber que ninguém estava em perigo naquele vídeo, e que no fim nós não tivemos um caso real de sequestro sendo gravado, postado no YouTube. Mas ao mesmo tempo, ainda tínhamos a infelicidade de não saber o paradeiro de Keila. O vídeo que a princípio poderia servir de pista para finalmente concluir esse caso, se transformou em uma pista falsa. O que mais me entristece é pensar como a família de Keila pode ter tido um pingo de esperança para ser arrancado logo após. Até hoje, o caso de Keila continua sem respostas. O mínimo que posso fazer aqui é prestar minhas condolências para a família e desejar forças para que continuem seguindo em frente. Eu poderia terminar o vídeo por aqui, visto que eu já abordei todo o caso e a sua resolução, mas tem algo que eu preciso me expressar com vocês após pesquisar sobre todo o caso. Não sei se vão concordar comigo, mas vou fazer o possível para entenderem o meu ponto. Eu sou uma pessoa que não fica chocada facilmente com as coisas. Já pesquisei e vi várias coisas trágicas pela internet que, para ser honesto, poderiam muito bem ter me traumatizado quando criança. Mas mesmo assim, eu senti uma mistura de tristeza e raiva com a internet após ver esse caso, especialmente após a declaração da Hope. Imagina assistir um vídeo na qual pode ser a resposta para o paradeiro da sua filha desaparecida, apenas para tudo ser desmentido em questão de semanas, e tudo voltar para estaca zero, sem nenhuma ideia onde a sua filha possa estar. E o que a internet acha disso, chama de enorme quem acreditou que o vídeo era real, mesmo com a própria polícia investigando ele, elogiando o vídeo em si porque ele dá medo, ou pior, diminui toda a situação para apenas uma boa trollagem. Vamos lá, por que eu fiquei puto com isso? Primeiro é a falta de noção que a internet parece ter, onde do nada vira mais importante expressar o quão burro as pessoas são de acreditar que o vídeo era real, e ignorar completamente o caso real que veio à tona junto com o mesmo. Parece que as pessoas estavam muito mais preocupadas em provar que estavam certas do que todo o caso em si, na qual era bem sério, mas como é o padrão daqui, tudo vira meme e brincadeira porque ninguém sabe agir com maturidade. Segundo ponto é que... É sério que as pessoas estão elogiando os envolvidos num vídeo forjando um sequestro? Será que eles não percebem o quão errado e responsável é isso? Simplesmente fizeram um vídeo forjando um crime grave, foi conectado com uma parada real, fez com que a família da vítima fosse envolvida de novo, e é isso o que falam de relevante? Qual que é o parâmetro dos usuários do YouTube? Porque quando o JStation forjou a morte da própria namorada, além de fazer um vídeo falando com ética com o tabuleiro Ouija, a internet inteira caiu em cima dele, o que por sinal era mais do que justo, mas eu só queria saber onde estava toda essa comoção para esse vídeo em específico. E não, eu não acho que os criadores do vídeo colocaram essas referências de propósito, eu tô ciente de que tudo foi uma coincidência gigantesca, mas não é possível que eles não pararam pra pensar por um segundo que eles estavam postando pra todo mundo ver um sequestro fake e que não tinha nada de problemático nisso? E por fim, diminuir todo o caso e dizer que o vídeo é só uma trollagem. Isso é praticamente ignorar toda a investigação feita nele, é ignorar todo o sofrimento da família de Kayla, tendo que confrontar o caso sete anos depois, tendo um monte de gente atuando de plateia agora, é ignorar como existiu um vídeo que violava a maior parte das diretrizes do YouTube, com algo que foi tão preocupante ao ponto da polícia ter que se envolver. Esse tipo de situação só mostra a apatia promovida na internet, onde nada é tratado com seriedade e respeito, pois todo mundo tem a mentalidade de se aquilo não me afeta, por que eu deveria me portar? Afinal, se eu sair do computador, tudo isso que eu falei deixa de existir, certo? Certo? Então é aqui que terminamos esse caso. No fim, eu fico feliz por ninguém do vídeo estar em uma situação de risco, e que todos estão bem, mas ao mesmo tempo, eu só não consigo ignorar a falta de consideração presente na internet. Eu realmente espero que em um futuro próximo, o caso da Kayla seja solucionado, e que a internet finalmente tenha aprendido a ter um pouco mais de empatia com esse tipo de assunto. Talvez seja um pensamento muito inocente da minha parte, mas ei, não custa sonhar. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo, caso tenham se interessado no conteúdo do canal, sinta-se livre para se inscrever nele. Trago vários vídeos nesse estilo, então acredito que você vai gostar de vários deles. Se gostou do que viu, dê o seu like para saber que vocês estão apoiando o conteúdo, e também compartilhem o vídeo com os amigos se possível, para poder aumentar o alcance do canal. Então é isso, eu sou o Enisei, e aqui me despeço. Transcrição e Legendas Pedro Negri